LC Divuca Music A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir e não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que tá certo ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que tá certo ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca, pode acreditar Eu não quero inventar desculpa, assuma minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir e não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que tá certo ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Maranhão, plantão gerado Maranhão, plantão gerado Meu parceiro Cônica Esquerda do churrasco Adocei, confeitaria artesanal Maranhão Marcos Osano, gráfica frente mais Paraná, parceiro Filipe Mix Mix e Box Alô, Jair Isso é que eu sou LC de Boca Music Eu morri em ti E me entreguei Mais um que imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não É valorização Vai tomar vergonha E vê se tu cresce Eu não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece E faz um favor Vê se desaparece Vai! Bora, Daniela Cílias Moral Filipe Gravações Riquel Fica aí que estudiou Pix e Box Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não Eu não volto mais não É valorização Oh, vai tomar vergonha E vê se tu cresce Eu não quero criança Eu quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Oh, vai tomar vergonha E vê se tu cresce E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece Pizzaria danada de bom Alô, Vitor Veras Ora, salgados Alô, Matheus Silva Leonel Duranes De Amarante Piauí Olha o parceiro Rodrigo Pereira Mix e Box Olha o parceiro Felipe Mix Tamo junto LC de Boca Music Eu tô num momento meio assim Querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo Eu quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquitar Como alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se a cara me estiver Foi mais de um novo mês Porque já sei com quem divide o endereço Eu tô Isso é bem dançosa Eu tô num momento meio assim Querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por que eu tô querendo dividir o travesseiro e o erro E se eu quero repartirar o meio, trocar a metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro, eu quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa convidar Que seja simples e barato, vou no restaurante de casa Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom começo Por quem achei, por quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa convidar Que seja simples e barato, vou no restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Oh, 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 oh Me diz o que você fez comigo Pra eu ficar riadinho assim Será que foi feitiço? Ou foi a sentada que me perdeu É que o gosto do teu beijo ainda tá na minha boca E na minha cama o cheiro do teu prazer E aqui na minha mente se repete a mesma cena Você sentando, gostando, gemendo de prazer Dizendo, ai bebê Ô novinha, me diz o que tu fez Me diz o que você fez comigo Pra, pra mim, pra me ficar assim Todo apaixonado a riadinho por ti Ô novinha, me diz o que tu fez Me diz o que você fez comigo Pra, pra mim, pra me ficar assim Todo apaixonado a riadinho por ti LC Divulga Music Que, 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 que você fez comigo Pra eu ficar riadinho assim Será que foi feitiço? Ou foi a sentada que me perdeu? É que o gosto do teu beijo ainda tá na minha boca E na minha cama o cheiro do teu prazer E aqui na minha mente se repete a mesma cena Você sentando, gostando, gemendo de prazer Dizendo, ai bebê Ô novinha, me diz o que tu fez Me diz o que você fez comigo Pra, pra mim, pra me ficar assim Toda apaixonada a riadinho por ti Ô novinha, me diz o que tu fez Me diz o que... Foi que ela fez Pra, pra mim, pra me ficar assim Toda apaixonada a riadinho por ti Ô novinha, me diz o que tu fez Me diz o que você fez comigo Pra, pra mim, pra me ficar assim Toda apaixonada a riadinho por ti Ô novinha, me diz o que tu fez Me diz o que você fez comigo Pra, pra mim, pra me ficar assim Toda apaixonada a riadinho por ti Toda apaixonada a riadinho por ti Tchau, tchau, tchau 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 Tchau